Eu adoro, me espere, vou logo chegar Vai ligando o chuveiro, preparo o jantar Põe o vinho no gelo, hoje eu quero te amar O batom que eu gosto pra eu te beijar Use aquele perfume pra me envenençar Uma flor nos cabelos, hoje eu quero te amar Enche a porta aberta, a luz bem acesa Que avise a tristeza que hoje não dá Que tudo se acabe Hoje eu quero te amar A gente já não faz amor Como manda a paixão Se nenhum dos dois mais liga O amor com tanta briga Vai fugir do coração A gente já não faz amor Com desejos no olhar Hoje eu vou pra casa cedo Pra matar o nosso medo Hoje eu quero te amar Seu amor me espere, vou logo chegar Vai ligando o chuveiro, preparo o jantar Põe o vinho no gelo Hoje eu quero te amar O batom que eu gosto pra eu te beijar Use aquele perfume pra me envenençar Uma flor nos cabelos, hoje eu quero te amar Enche a porta aberta A luz bem acesa Que avise a tristeza que hoje não dá Nem que o mundo se acabe Hoje eu quero te amar A gente já não faz amor Como manda a paixão Se nenhum dos dois mais briga O amor com tanta briga Vai fugir do coração A gente já não faz amor Com desejos no olhar Hoje eu vou pra casa cedo Pra matar o nosso medo Hoje eu vou pra casa cedo Hoje eu quero te amar Meu amor me espere, vou logo chegar Vai ligando o chuveiro, preparo o jantar Meu amor me espere, vou logo chegar Vai ligando o chuveiro, preparo o jantar Meu amor me espere, vou logo chegar